Fala pessoal, eu sou o André Azenha, a gente está vivendo um momento difícil no país. Quem tem condições físicas e financeiras, fique em casa. E vamos todos respeitar quem precisa sair para batalhar o pão de cada dia, o almoço, a janta. E muita gente precisa fazer isso no cotidiano. Acreditar na ciência e nas autoridades da saúde também é bem importante. E, bom, eu tenho visto muitos posts sobre filmes e séries para ver na quarentena. Quem está acompanhando o canal já viu que a gente colocou alguns vídeos sobre livros que abordam o cinema de diferentes formas. O Correio, por enquanto, voltou a permitir o envio de livros para as pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou comentar sobre livros que retratam bastidores do cinema, da história do cinema. Vou tentar ser sucinto aqui. E eu estou evitando trazer livros da academia, que geralmente são livros usados por quem está na faculdade de cinema, de jornalismo, no mestrado, doutorado. Então, são livros que podem ser apreciados tanto por quem é cinéfilo, como por quem gosta de determinado artista, filme. Para quem quer se enveredar pelo cinema, também profissionalmente serve de start, de início. Para começar, um dos meus livros favoritos sobre cinema, cinema americano, é o Como a Geração, Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood, do Peter Biscuit. Esse livro tem mais de uma edição aqui no Brasil já. É um filme que narra o período mais produtivo do cinema dos Estados Unidos, entre o fim dos anos 60, mais exatamente 67, com Bonnie Clyde, né? Até o fim dos anos 70, começo dos 80, é a geração de grandes cineastas, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bognanovic, Paul Schrader, William Friedling, George Lucas, Stephen Spielberg e por aí vai. Um período de grandes clássicos do cinema americano, Poder do Chefão 1 e 2, Apocalipse 9, Conversação, Tubarão, Franco Atirador, enfim, Taxi Driver e muitos outros, né? Filmes que ficaram para a história quando os cineastas americanos tentaram imprimir um estilo autoral, indo contrários ao sistema de estúdio que, enfim, acabou no fim dos anos 60. Então esse livro é muito gostoso de ler, é bem informativo para quem quer saber da produção de grandes clássicos, causos, sobre o Jack Nixon, Dennis Hopper, as inseguranças do George Lucas, as relações entre essa galera, né? Entre esses diretores, os artistas, os produtores, as reuniões. Então é um livro muito gostoso e que vai fundo nesse momento da história do cinema dos Estados Unidos, como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood, é a primeira dica. Eu trago um outro filme aqui que é o grande filme do Edward J. Upstein, Dinheiro e Poder em Hollywood. O grande filme, Dinheiro e Poder em Hollywood, que tem um pouco dos bastidores também, mas principalmente retrata como um filme hollywoodiano é produzido, os mecanismos, o que faz a roda girar, né? Muito dos bastidores, relações entre os produtores, os artistas. É um livro provocativo e então fala do surgimento de Hollywood, como ela se desenvolveu. Vale a pena conhecer, então, o grande filme Dinheiro e Poder em Hollywood, do Edward J. Upstein. Outra dica, quem acompanha o canal viu recentemente um vídeo sobre o 2001, O Modicé no Espaço, né? Que é um dos meus filmes preferidos, uma das maiores ficções científicas de todos os tempos. E esse livro aqui, 2001, O Modicé no Espaço, Stanley Kubrick e Arthur Ciclark e a criação de uma obra-prima, que também vai fundo, é bem detalhado, vai fundo na produção desse clássico da sci-fi, né? Do cinema mundial. A relação do Kubrick, a essencialidade dele, a relação dele com o Arthur Ciclark, como o filme foi sendo desenvolvido, lançamentos, causos. É um livro também bastante informativo, pra quem quer saber como funciona a produção de um grande filme, também é bem interessante. Mas especialmente é um livro gostoso de ler e conhecer mais a fundo essas figuras importantes aí da cultura, da cultura pop. Tá bom? Esse livro sobre a criação do 2001, O Modicé no Espaço. Falando em cultura pop, a gente vai pra um dos meus heróis favoritos, que é o Batman, que fez 80 anos, ano passado, em 2019. Esse livro aqui é A Cruzada Mascarada, Batman e o Nascimento da Cultura Nerd, que é do Glenn Weldon. É um livro muito legal, porque acompanha desde o surgimento do Homem-Morcego, lá em 1939, e vai acompanhando o desenvolvimento desse personagem, desse herói, e ao mesmo tempo, a evolução dos fãs, o comportamento dos fãs do Batman, década a década, e também aborda os bastidores da criação de quadrinhos e dos filmes, o que é bem legal, da Batman série animada dos anos 90, fala dos bastidores, da recepção crítica, das relações entre os artistas, os diretores, então também fala um pouquinho da produção cinematográfica, da recepção de imprensa, então vale muito a pena, até pra quem quiser conhecer o Batman de forma geral, esse é um dos livros mais amplos e gostosos de ler sobre o Batman. Lembrando que o cinema tá aqui presente, desde o começo até as versões recentes do Batman. E pra completar, não podia faltar cinema brasileiro, né, quem tá acompanhando os vídeos pode ver sempre que eu trago alguma novidade de cinema brasileiro, e aí esse livro do Matheus Trunk, que é um roteirista, escritor também, de São Paulo, que é o Dossier Boca, Personagens e Histórias do Cinema Paulista, que falam daquele momento dos anos 70 e 80, do cinema produzido na Boca do Lixo, em São Paulo, um momento onde as grandes produções brasileiras tiveram um impacto na realização, né, filmes eram mais, é, lançados de forma mais esporádica, e foi a Boca do Lixo que sustentou muitos profissionais, um que hoje a gente chama de pornochanchada, mas nem sempre foi assim, né, e é um livro também que aborda os bastidores, a produção dos filmes, né, o Matheus Trunk também escreveu um livro que eu vou abordar em outro vídeo aqui no canal, que é o Coringa do Cinema, que é a história do Virgílio Roveda, que foi um profissional da Boca do Lixo, que trabalhou em dezenas e dezenas e dezenas de filmes, como diretor, diretor de fotografia, diretor de segunda unidade, contra-regra, continuista, passou por todas as funções da produção de um filme, né, então, complementando, além do dossiê Boca, o livro O Coringa do Cinema, que virou um filme, que inclusive ganhou prêmio no Santos Filme Fest, Festival Internacional de Cinema de Santos, né, o filme O Coringa do Cinema, que é bem legal também, então fica a dica. Esses foram livros que eu indiquei sobre bastidores do cinema, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos sobre livros que abordam o cinema, pra gente poder manter a saúde mental nessa quarentena, ler, se informar, se divertir, assistam também os filmes aí, vários sites indicando filmes pra ver na quarentena, né, serviços de streaming, alguns canais liberados, gratuitamente também, pras pessoas, e é isso. Um grande abraço, valeu! Legenda Adriana Zanotto